Nós temos, inclusive, a gente tem notado que está ventando bastante aqui em Maceió, né? Mas por que isso? Por que que isso vem acontecendo? Vamos saber? Vamos ao vivo com a Alain Garcia, que está na Semar, lá em Jacarecica, pra gente tentar entender a razão disso. O que a gente quer saber, né, Alain? Isso é comum nessa época do ano e tal? É um vento forte e frio, né? É verdade, Wilson, esse fenômeno que chegou agora em Alagoas, passou pelo estado da Bahia, também em Sergipe, provocou chuvas mais fortes, vento também, mas está chegando mais fraco aqui em Alagoas, vamos dizer assim. O Henrique, que sempre nos atendeu nesse período de chuva, está aqui com a gente pra explicar melhor, claro, o que é que está acontecendo. Tudo bom, Henrique? Boa tarde. Passou pela Bahia, Sergipe, chegou em Alagoas mais fraco, mas a gente está percebendo esse vento forte, né? Um pouco frio, chuva um pouquinho pelo interior, o que é que está acontecendo? Isso, boa tarde. É um resquício do sistema frontal que passou pela Bahia, nós estávamos monitorando ele desde a última segunda-feira e ele chegou aqui no nosso estado trazendo, além de chuvas de forma isolada para as regiões de metade leste do estado, também tem a intensidade do vento um pouco forte, também para as regiões litorâneas aqui do estado. Então, a nossa perspectiva é que essas situações meteorológicas, elas persistam, persistem pelo menos até a próxima sexta-feira. Vocês já esperavam a chegada desse fenômeno ou foram pegos de surpresa? Não, nós estávamos esperando isso. Nós estamos monitorando 24 horas as situações meteorológicas aqui do estado, então nós observamos na última sexta-feira a chegada desse sistema frontal. Ele chegou, mas chegou de forma fraca, com chuvas isoladas em algumas regiões de Alagoas e com a intensidade do vento um pouco mais elevada e de intensidade moderada forte em alguns momentos. Típico também desse resquício do sistema frontal e bem como chuvas e a intensidade do vento um pouco mais forte, nós temos também a intensidade desse vento sul, direção sul. Então é típico também dessa época do ano aqui na nossa região. Ou seja, já é algo de se esperar nessa época, nesse mês de agosto, setembro? Isso, nós estamos agora no final do período chuvoso, mas ainda assim esperamos chuvas de intensidade isolada, como está acontecendo, e a nossa perspectiva para o mês de setembro é que essas chuvas aconteçam pelo menos até a primeira quinzena do próximo mês. Tão fortes quanto nós registramos no mês de junho, julho ou não? Olha, a nossa perspectiva é que não seja daquela forma como foi nos últimos meses, mas ainda assim há sim essa possibilidade de chuvas, principalmente nas primeiras horas de amanhã, intercalando com momentos de tempo seco como estamos presenciando agora nos últimos dias. Perfeito, Henrique. Obrigado aí pela tua participação. Wilson, portanto, já era previsto a chegada desse fenômeno. Tem chuva, tem vento, mas nada que assuste, que chame tanta atenção para que a gente fique naquele alerta como ficamos no começo do inverno. Eu volto com você. Muito bem, Alain, muito obrigado. Agradeço ao Henrique Mendonça pelas informações. Pois é, o Alain volta daqui a pouquinho com mais informações. É realmente a rajada de vento fortíssimas e fria, né? Eu moro no último andar, ô Alain, eu recebi uma rajada de vento ontem forte, que até as calópecidas se assustaram. Foi forte, né? Ui, blá, 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 batendo, vibrando tudo. Eu falei, pronto, agora vai cair o prédio, enfim. Foi um susto grande. Mas se aquela rajada forte vem a chuva, depois diminui, mas o vento frio também. Para a gente que usa a voz, a gente sofre, né? Com esse vento frio, para a gente é difícil. Obrigado, Alain. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. É, gente, é mudança climática, confusão e tudo mais. Não é fácil, não. Mas é isso mesmo.